Seja bem-vindo a Argentina ou melhor, aqui no Brasil você tem a oportunidade de comer muitíssimo bem. Quero te apresentar uma casa La Cabana, gente, são 8 anos de tradição. O Juan tá aqui, que é uma simpatia, é o responsável pela casa, inclusive pelos pratos preparados por você, né? Que é uma delícia, eu provei, gente, maravilhoso. Agora, você tava preparando algumas coisas que eu vi ali, o que mais? E isso que a gente tá contando é só um pouquinho, viu? Porque tem um cardápio bem vasto. Além disso, também tem sobremesas tradicionais, né? Muito boa. Esse eu não provei ainda, mas eu faço questão. Já pensou que maravilha? E olha, gente, de quinta-feira ainda tem tango pra você. E de sábado? E de sábado, temos boleros e MPB. E alguns tango também. Telefone pra maiores informações, 50 52 7612, Avenida Moema 218. La Cabana, esperando por você. Atravete, é uma delícia.